Nossa Senhora me chama Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer Fazer, ó Romeiros meus O que Jesus vos disse Fazer, ó Romeiros meus O que Jesus vos disse Ele é a vida e o caminho Quem o segue não vai se perder Ele é a vida e o caminho Quem o segue não vai se perder Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Ele quer que nos amemos Como Ele nos amou na cruz Ele quer que nos amemos Como Ele nos amou na cruz Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Ele quer que vocês rezem Como Ele rezou na cruz Ele quer que vocês rezem Como Ele rezou na cruz Escutem, ó Romeiros meus Escutem, ó Romeiros meus Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Escutem, ó Romeiros meus Ele quer que vocês perdoem Como Ele perdoem Como Ele perdoem Como Ele perdoou na cruz Ele quer que vocês perdoem Como Ele perdoou na cruz Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Ele quer que vocês ressuscitem Para a vida que nasceu da cruz Ele quer que vocês ressuscitem Para a vida que nasceu da cruz Nossa Senhora me chama Eu quero lhe responder Nossa Senhora me chama Eu quero lhe responder Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer Eu quero lhe responder Eu quero lhe responder Eu quero lhe responder Obrigado.